Salve o Senhor, capa do Senhor. Amém. Eu queria ler Salmos, capítulo 62, versículos 1 e 2. A minha alma espera somente em Deus. Deus lhe vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa e não serei grandemente abalado. Agradeço pela humildade e nome de Deus.